Fala desenhista! Aqui quem fala é o Luan Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drawings. Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo há mais de 11 anos e esse aqui é um canal focado em ajudar com dicas e tutoriais. Quem ainda é iniciante no mundo dos desenhos automotivos? Bom, e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um caminhão, vocês me pediram bastante para trazer caminhões aqui para o canal e o primeiro caminhão que eu resolvi trazer foi uma Scania R500 Top Line. Eu não sei se esse modelo de Scania tem no Brasil, mas é bem parecida com algumas que já tem aqui no Brasil. Eu curto bastante o design dessa Scania aí, então vamos iniciar aqui essa aula. Antes de começar, eu quero relembrar que a foto que eu usei de referência para fazer esse desenho vai estar na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição do vídeo se você quiser acompanhar o tutorial, olhando a foto de referência e fazer junto comigo. Tá aí, pode acessar o link. E os materiais que eu usei para fazer essa Scania são materiais bem simples, galera. São os seguintes. Uma caixa de lápis de cores da Faber Castell de 24 cores, uma lapiseira 09, eu recomendo uma 07 ou 05, ou um lápis, borracha. Os tutoriais aqui no canal são divididos em três etapas simples. Quem já é inscrito já está acostumado. As três etapas são as seguintes. A primeira etapa é a etapa do esboço inicial, ou seja, a montagem do esqueleto inicial do desenho, que aí você vai usar uma técnica chamada marcações ou linhas guia também. O pessoal chama de linhas guia. E é aí que você vai começar com traços bem suaves e constantes sempre. Na segunda etapa, aí sim você vai começar a montagem do shape do carro, carro, ou seja, das partes da lataria do carro com traços mais definidos, para definir realmente o shape do carro. E a terceira fase é a fase de finalização e detalhamento. É aí que você vai cuidar dos detalhes menores e é aí que você vai dar atenção maior aos detalhes finais do carro, como maçanetas, emblema, rodas e a parte da pintura. A segunda e a terceira parte são as partes mais demoradas. Então tem que ter bastante paciência. Eu demoro normalmente de uma hora só para a primeira e a segunda etapa, para fazer a primeira e a segunda etapa de uma, duas horas. E a parte da pintura eu posso demorar aí duas horas ou mais. É um processo um pouco demorado. Nas aulas aqui do canal eu busco dar um geral do desenho para que o vídeo não fique gigantesco. Então acompanha junto comigo aí e vai pegando as dicas e claro, bote em prática para você começar a evoluir o seu traço e a melhorar os seus desenhos. Bom, depois desse resumo inicial, vamos começar aí sim, ver no papel como é que vão funcionar essas três etapas. A primeira delas, como eu disse, você vai começar com uma técnica chamada marcações. Você vai começar fazendo marcações simples com linhas bem suaves, com traço bem suave. A primeira linha delas é a marcação do assoalho do veículo. Depois você pode fazer a marcação ali das bordas laterais, ou seja, dos limites laterais do veículo na folha, para que o seu desenho não saia da folha. Depois você pode passar para a marcação das rodas, fazendo o movimento circular das rodas bem suave no papel e com a mesma distância entre eixos em relação à foto. Observa a foto, dá uma conferida no tamanho das rodas para ver se está parecido com a foto e depois passa para o papel. A próxima marcação é a marcação que divide o veículo ao meio. Você vai fazer essa marcação também com traços bem suaves. Todas essas marcações com traços bem suaves. E a última marcação é a marcação da linha da borda total do veículo. Você vai fazer essa borda total do veículo. Essas marcações não precisam ficar certinhas. Não se preocupe muito com a beleza no início do desenho. A beleza vai começar a aparecer lá para metade do seu esboço. Então toma cuidado para não ser aquela pessoa muito perfeccionista. Essa primeira etapa das marcações, você vai demorar 5 minutos para fazer. de 5 a 10 minutos no máximo. Se você estiver passando disso é porque você está esmerilhando demais, beleza? Depois que você terminar essas marcações iniciais com traços suaves, aí sim você vai começar a apertar mais os traços. Você vai escolher uma parte do caminhão para começar a detalhar com esses traços mais firmes. Eu normalmente começo pela parte de baixo dos veículos, seja o carro ou caminhões que eu estiver fazendo. Então você pode começar pela parte de baixo também se quiser ou por cima, pela dianteira, pela lateral, você que escolhe. Essa etapa onde você vai começar a apertar mais os traços é a segunda etapa. Então fica muito atento a duas coisinhas básicas para que seu desenho não fique estranho. A perspectiva e as proporções. Dá uma conferida se as proporções do caminhão estão parecidas com a foto que você está fazendo e a perspectiva é basicamente o que dá a impressão do desenho está saindo da folha. Dá a impressão de volume do desenho. Então fica atento a essas duas coisas. Compare bastante a foto com o desenho que você está fazendo, mas claro, não abuse muito. Porque senão você vai perder muito tempo comparando, beleza? Toma cuidado para não apertar muito os traços nessa segunda etapa. Porque se você tiver que apagar, você vai ter mais facilidade se fizer com traços medianos, beleza? Não precisa fazer um traço muito forte. Essa segunda etapa você pode tratar com traços medianos. Essa Scania tem bastante detalhes pequenos na dianteira e você com certeza vai demorar muito tempo para estar fazendo esses detalhes. Então você tem que ter bastante paciência mesmo. Toma bastante cuidado com a preguiça, né? Que ela pode dar as caras aí no meio do desenho. Então se você dá alguma preguiça e tal, eu recomendo que você ou pare um pouco de desenhar, deixe algumas horinhas aí para fazer outra coisa e volte no desenho de novo. Ou você pode deixar para continuar no dia seguinte. O segredo é sempre tentar dar o seu melhor em cima de cada desenho novo que você fizer para que você realmente veja a sua evolução. Outra dica também que eu sempre passo aqui nas aulas é praticar diariamente. No mínimo uma hora por dia é o recomendável. E claro, uma das bases para um bom desenhista é o controle do traço. Quem é inscrito aqui no canal sabe muito bem do que eu estou falando. Procure exercícios para a melhora do controle do seu traço. Isso que realmente vai fazer muita diferença, pelo menos na base do seu desenho. Aí depois você vai focar na prática, na perspectiva e das proporções para melhorar esses dois aspectos aí que são muito importantes no desenho automotivo. Se você é iniciante nesse mundo dos desenhos automotivos, não se preocupe em errar bastante nesse início. É totalmente normal, todo mundo quando começa costuma errar bastante. Então não se preocupe muito. Se você está errando bastante, é legal. Você está aprendendo, você está evoluindo. Porque quanto mais você erra, mais você consegue ver aonde você está errando. Então você consegue corrigir das próximas vezes com mais facilidade. Então é até bom que você erre para que você se policie para não errar novamente. Por isso que é tão importante que você tenha bastante paciência para não acontecer como acontecia comigo lá no início. Quando eu iniciei, eu rasgava algumas folhas de desenho de raiva que eu não conseguia fazer, errava bastante. Então, para não acontecer isso, você tem que ter muita paciência. Fechou? Dá uma conferida na playlist aqui na descrição do vídeo com todas as aulas aqui do canal sobre desenho automotivo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com essas aulas. São aulas recheadas de técnicas que normalmente são dadas em cursos mesmo de desenho automotivo. Então aproveita bem essas aulas. Eu vou deixar o segundo link na descrição para você conferir essa playlist com todas as aulas aqui do canal. Vai lá, assiste, estuda e comece a botar em prática todas essas dicas. Que eu tenho certeza que você vai ter uma ótima evolução, beleza? Bom, finalizada a parte do esboço, agora sim você vai começar a parte da pintura. Lembrando que na parte do esboço é bom você deixar para o final todos os detalhezinhos menores, como os emblemas, faróis, as rodas. A roda dessa Scania foi bem de boa para fazer porque ela não tem muitos detalhes. Então é bem tranquila. Na pintura, eu normalmente começo com o lápis preto. Começo pintando todas as áreas com os tons mais escuros do desenho. Depois eu passo para os tons médios e depois os tons mais claros. Então a base da pintura é você trabalhar com esses três tons. Os tons mais escuros, os tons medianos e os tons mais claros. Depois que eu pintei todas as entradas de ar e a sombra e a parte dos vidros, eu dei um detalhe maior com a caneta Nankin. Você pode também fazer com a caneta B, que se você quiser, não tem problema. Eu basicamente usei dois lápis de cores para pintar essa Scania. O lápis de cor preto e o lápis de cor vermelho. Eu não usei vários tons de vermelho porque eu só tenho um tom de vermelho na caixa de 24 cores. Então com esse tom de vermelho você já consegue trabalhar os três tons. Os tons mais escuros, os tons médios e os tons mais claros. Então basicamente você vai trabalhar com isso. Vai observar a foto e tentar jogar esses três tons para cima do seu esboço. É bem de boa. Só você ter muita paciência e observar com muita atenção a foto para que você não erre em nada. Busque observar bem os degradês da lataria do caminhão e fazer esses degradês com o lápis com bastante cuidado. Porque se você errar, é um pouco complicado para apagar. Na parte da pintura você basicamente vai trabalhar com essa alternação da pressão do lápis nas partes da lataria. É bem tranquilo, galera. Não é uma coisa muito complicada. É só você realmente ter bastante paciência. Porque desenho automotivo é um negócio que demora, é um negócio que demanda bastante tempo. Então você tem que ser aquele cara bem relax, bem de boa, bem tranquilão. No final das contas eu acho que eu usei uns quatro lápis de cores para fazer esse desenho. O lápis preto, o lápis cinza, o lápis vermelho e o lápis branco. O lápis branco tem uma coisinha bastante legal para quem não conhece. Ele é um dos lápis mais importantes na hora da pintura. Porque depois que você finalizar toda a pintura, você vai perceber que seu desenho vai ficar com aquelas marquinhas brancas ali nos tons médios e os tons mais claros. Então você consegue corrigir essas marquinhas brancas, deixar mais suavizada a pintura, passando o lápis branco um pouco forte em cima dessas áreas. Beleza? Então a última coisa que você vai fazer na pintura é passar o lápis branco em cima dessas áreas para suavizar os seus degradês aí, os tons médios e os tons mais claros. Na parte das rodas eu usei o lápis azul claro para dar uma ideia de reflexo do céu no cromado das rodas. Nos faróis também eu usei isso. E o lápis laranja também é outro lápis que eu usei nos faróis, né? Bom, na parte dos pneus, você basicamente vai trabalhar com os três tons. É a mesma base de toda a pintura. Você vai com um lápis de cor ou dois tons de lápis de cor da mesma cor. Vamos supor, um preto e um cinza escuro. Você pode trabalhar em cima dos pneus ali, na parte dos degradês ali do pneu, para dar a ideia de luz e sombra. Bom, desenho finalizado. Eu demorei cerca de três horas para estar fazendo esse desenho. Não foi tanto tempo assim. Normalmente eu demoro de quatro horas em diante para estar fazendo um desenho realista. Mas esse desenho, na minha opinião, não ficou um desenho 100%. Eu fiz ele numa folha de tamanho A4. O recomendável é fazer em folhas A3, para que você tenha um nível de realismo maior. Ou até folhas de tamanhos maiores, como A2. Se você quiser, tem um nível de realismo e detalhamento muito maior. Quanto maior a folha, mais fácil vai ser para você mostrar os detalhes e dar aquele aspecto de desenho realista ou ultra realista. Fechou? Então, se você quiser trabalhar bem os seus desenhos realistas, busque fazer os seus desenhos com folha do tamanho A3. Mas toma cuidado para não comprar aquelas folhas com textura. Compre uma folha de papel liso mesmo e com a gramatura de pelo menos 150. Essa aula vai ficando por aqui. Se você curtiu o meu trabalho, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp, Facebook ou qualquer rede social que você quiser. E claro, se tiver alguma crítica, sugestão ou alguma pergunta, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu vou te responder sempre que possível, beleza? Se ainda não é um inscrito aqui no canal, inscreva-se agora clicando no botão vermelho para receber mais vídeos sobre o mundo dos desenhos automotivos toda semana. E você que já é um inscrito, não se esqueça de clicar no sininho aqui abaixo do vídeo para ativar as notificações do seu celular ou tablet. Fazendo isso, você vai ser sempre avisado quando lançar um vídeo novo. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. E até o próximo vídeo aqui do canal. Luan Drawing. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho